Boa tarde, galera do canal! Estou passando aqui para mostrar para vocês. Está vendo o vídeo meu? Vai ter um vídeo atrás. O vídeo de hoje é isso. Está caindo agora. E é isso. Vamos ver essa beleza aqui. Vamos ver se a gente vai por lá. Vamos ver se a gente vai por lá. Vamos ver se a gente vai por lá. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu quero. Vejo o kommer. Vamos lá. A Amazônia. Everest do Br hếtnguão da Amazônia. Essa é a loja da Amazônia. A loja da Amazônia 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 Sobrenatural é a Sardinha A Sardinha Amazônia Crua já É comigo Amazônia 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 Cido Amazônia 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 A gente reta o barragem aqui na praia o que é A gente reta o barragem A gente reta o barragem A gente reta o barragem